O desfecho desse assalto aconteceu de uma forma que ninguém esperava. Essa situação foi iniciada no município de Acrelândia. De acordo com as informações que foram repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, três adultos, três maiores de idade com o menor, eles são identificados como Emerson Tenório Guimarães, de 18 anos, o de Emerson Tenório Guimarães, de 20 anos, e o Carlos Henrique, de 22 anos, junto com o menor, de 15 anos, eles estavam armados e invadiram uma residência, como eu mencionei, no município de Acrelândia. Eles renderam toda a família e o objetivo deles era, de fato, roubar a caminhonete, um modelo Amarok. Assim eles conseguiram. Acontece que na saída eles fizeram aquela tradição desse tipo de roubo, manter a família amarrada para que eles possam fugir sem que a família consiga se soltar ali para acionar de imediato a polícia, algum órgão de segurança, avisar algum familiar, algo do tipo. Então, assim que eles saíram da casa, já deixaram a família amarrada no interior da residência. Logo em seguida, eles, então, levaram a caminhonete, conduziram a caminhonete aqui pela BR-364, exatamente onde nós estamos. O destino seria, a princípio, a capital Rio Branco. Acontece que no quilômetro 14 da BR-364, sentido Acrelândia-Rio Branco, o condutor da caminhonete, ele que estava em alta velocidade, um dos assaltantes, acabou não se atentando que existia um quebra-mola. Para ser bem exato, esse ponto onde existe esse quebra-mola é bem na entrada do bairro Liberdade. Nesse momento, ele estava em alta velocidade, não se atentou ao quebra-mola, passou direto no quebra-mola, perdeu o controle da caminhonete por pouco. Não colide com outra caminhonete que vinha no sentido contrário, uma caminhonete S10. Ainda assim, ele acabou capotando e o veículo foi parar na ribanceira, como você vê nessas imagens do local. Os moradores, já era tarde da noite, os moradores ouviram o barulho, acordaram então para ver o que estava acontecendo, já viram ali aquela luz lá embaixo na ribanceira, porque o farol estava ligado, quando foram ver, de fato já tratava-se da caminhonete. Então, eles acionaram a Polícia Rodoviária Federal e de imediato também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Essa ocorrência contou com o apoio de policiais militares do 2º Batalhão. Duas ambulâncias foram empenhadas nesse atendimento, uma de suporte básico e outra de suporte avançado. Dos quatro indivíduos, três maiores e um menor, foram levados para o pronto-socorro da capital em um estado de saúde considerado estável, mas com alguns ferimentos mais graves. Vou detalhar alguns aqui, por exemplo, o Emerson Tenório sofreu um corte na cabeça, escoriações pelo corpo, também relatou dores à equipe do SAMU na região lombar. Já o de Emerson Tenório teve também outras escoriações pelo corpo. O Carlos Henrique sofreu uma luxação no ombro esquerdo e também escoriações pelo corpo. Já o adolescente de 15 anos teve ali corte na cabeça e na mandíbula com exposição óssea. Como eu mencionei, todos caminhados ao PS da capital com estado de saúde considerado estável. A área foi isolada pela polícia rodoviária federal. A equipe da PRF também foi ao PS para acolher informação com eles que estavam lá já recebendo os atendimentos e também conseguiram ali ir até o local, identificar a residência do município de Acrelândia. Já encontraram a família, conversaram e após eles receberem, já os criminosos, após receberem a alta do pronto-socorro, os três já receberam voz de prisão, o menor foi apreendido e eles já serão de imediato, após receberem a alta do PS, encaminhados então para a delegacia de flagrantes. Que situação, hein, Gabriel? O ato criminoso que saiu do controle. Com imagens de Clérico Tomorim e Luan Rodrigo para o Gazeta Alerta. Tchau, tchau.